As orações do vosso povo, com a obração deste sacrifício, para que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, todos sejam atendidos em suas preces e confirmados em suas súplicas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade é digno e justo o nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e na comemoração da bem-aventurada Virgem Maria, exaltá-vos com os devidos louvores. Acolhendo o vosso verbo no seu coração imaculado, ela mereceu conceder.